Há exatos 99 anos, falecia o Conde Dê, marido da princesa Dona Isabel. Gastão era neto do rei Luiz Felipe I da França, tendo renunciado aos seus direitos à linha de sucessão ao trono francês em 1864, quando, do seu casamento, tornou-se príncipe imperial consorte do Brasil, por seu casamento com a última princesa imperial de fato, Dona Isabel Cristina Leopoldina de Bragança, filha do último imperador do Brasil, Dom Pedro II. Faleceu quando voltava ao Brasil para celebrar o centenário da independência brasileira do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algaves, em 1922. Que esteja descansando em paz.